Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O Atlético anunciou em seu site e mídias sociais, os jogadores que estão inscritos pelo clube nesta primeira fase da Copa Libertadores da América que tem início nesta terça-feira, foram listados 50 atletas do time principal, aspirantes e algumas promessas das categorias de base. O uruguaio Agustin Canobio está inscrito porém ainda espera liberação médica para poder estrear com a camisa rubro-negra. Por outro lado, Tomás Coelho e Marlos estão liberados e devem iniciar o jogo como titulares, assim como David Teras. Vitor Bueno está inscrito e deve preencher lacuna pelo lado direito caso seja necessário. Com o retorno confirmado, Vitinho também é reforço e está na lista do torneio continental, além dele, os centroavantes Pablo e Marcelo Serino retornaram de São Paulo e Bahia respectivamente e vão ser os jogadores mais centralizados do ataque. Jogadores do time de aspirantes é o caso do lateral esquerdo Pedrinho, do ponta-direita, João Pedro e do centroavante Rômulo. Por exemplo, alguns atletas que disputaram a Copa São Paulo de futebol júnior também estão tendo essa chance, como é o caso do atacante Merson e do volante Carlos Eduardo. O goleiro Santos já foi desligado do clube, com isso o arqueiro Bento é o substituto direto do camisa 1, deve assumir a titularidade. Há muita confiança na escola de goleiros do furacão. Confira a lista completa do furacão para essa fase da competição na descrição do vídeo. O que você acha? Vamos brigar por todos os títulos esse ano, comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!